Então só responda aquele zap, pega alimento aqui, um filézinho de dragão assado, não vai dar para pegar reforço, então só espera aí. Master Engineer! Está cadê? Falaram que apareceu aqui os mutantes. É, tem o ícone dele de fato, mas até agora não ganhei um desses. Só ganha o grovedor e a bobinação sempre, não veio um desses até agora. Então não adianta nada. Opa, Toranrok que é seu, vai causar um terremoto aí. E uma peste também. Não ao mesmo tempo, mas... E vamos de perder povoada. E vamos de perder povoada. E vamos de perder povoada. Eu vou morrer por mim e eu! Essa facção ela me encheu o saco na campanha das irmãs, me encheu o saco na campanha do Clamofoso. Tá foda velho, é sempre esse Elirion chata. Safri, agora... Ih, lá vem mais um dos Elfos. Vamos embora. Mas que dá, eu queria fazer aliança com os outros Norsecanos. Lote de crescimento disponível, mas... Próximo turno eu já recruto e ainda não veio o que eu queria. Então deixa quieto. Ele desceu pelo barquinho. O Monolith tem guarnição, então vamos defender lá. Dá um look ao exército aqui, se você conseguir. Se você conseguir pegar de volta a cidade no próximo turno já. Torre da Luz, talvez a gente consiga colocar um guarnição pra você. Enquanto eles atacam os outros. Luz! 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 Tá com o cooldown liberado já que eles erguem de praga? Tá, então substitui... Luz! Eu substituo esse daqui, se bem que esse aqui tem tudo mutação, eu substituo um desse por essa fragtapestosa. Se eu ir em marcha para cima deles, ele pode acabar vindo em marcha, até onde será para me atacar? Esse exército está bloqueado, então ele não vai conseguir muito longe no próximo turno. Vou confiar que até aqui eu estou safe, para a gente poder atacar os caras depois. Eu tenho um slot disponível nesse cara aqui, vamos colocar mais uma bombinação no fósfernal, será? Por que eu perdi esse exército? Uma rataiada? Uma rataiada para uma bombinação no fósfernal parece uma troca justa. Beleza, próximo turno e vamos de batalha de busca provavelmente. Mil tretas! Tem que lembrar de matar esse rato, vai explodir ali. Poison-winded! Agora veio o Loter também, hein? O bonde veio pesado. O que estava bloqueado do deserto dele não conseguiu nem andar, então abraço. Corrompido até nas entranhas, uma montanha disforme de carne e músculos com peças mecânicas fincadas, credo. Beleza, cumprimos a missão finalmente. E aí vem a seguinte batalha de trote e a sorte da dominação. O mestre mutador e seu exército grotesco estão prontos para reconquistar os amontoados tóxicos da fossa infernal e talvez mergulhar novamente seu a sorte da dominação em sangue fresco de troll enquanto estiver nas redondezas. Apesar de trote esperar encontrar os nove círculos da cidade tomadas de abominações arredias e violentas, a verdade é muito pior. As hordas furiosas do caos bloqueavam os portões de ferro e osso da fossa infernal. Sem dúvida, essas crias destruidoras querem se vingar por seu fracasso anterior e invadir a fortaleza carnesseira do Clamofoso. Como antes... Como antes? Como antes, né? O T'Gosh expulsará as criaturas espientas, mas não sem antes colher os melhores pedaços para suas experiências aterradoras, bem como para seu apetite igualmente aterrador. Beleza, vai ser uma batalha contra as forças do caos e vai liberar o herói lendário que a gente estava caçando há muito tempo. É, no meio do mar, mas tem a famosa teleporte, né velho? Então... Brabo! Essa bandeira aqui de veneno pode ir para colocar para um ogro roedor. Vamos lá! É... Unleash warbeasts! Full full chaos things! Attack! Help it again! Why they not learn lesson last time time? Big problem, yes! Help it! Not send abomination monsters to other clan clans! Till spiky things got gone! Why, Gorich thing? Not stop kill chaos things yet! Ful full, full that ogre! Stupid man thing brain! Make it weak! Fale! Me must do all things things! Make nasty spiky things die die quick fast! Before other clans be mad man! Cheaps me from lab lab! And me so hungry. Hungry... Se eu... Talvez... Eu gostaria de comer uma coisa que eu toque O que é o caos? Talvez... Eu gostaria de jogar uma coisa que você quer Jornal na Blegatona Ele está ali no meio Brigando já com todo mundo Cadê nós? Vambora time! Pegue-me! 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 Por mim, senhor! Não tem controle! Ah, poder de ajuda, senhor! Não, não, não! O mapa é do lado de fora da Fossa Infernal, pelo que eu entendi, né? É um mapa novo. Na vez de você lutar aqui em cima, você está lutando do lado de fora da cidade. Desculpe! 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 Meus lobinhos, vocês têm que perseguir as unidades deles que estão fugindo. Vamos pegar essas aqui, já que vocês estão do lado dessas. Injeção de fluidos. Surto psicótico no bicho. Desculpe! Desculpe! Nosso bônus contra ganhos é para todo mundo que está em volta. Aí é top! Master Mutator! Mutator! Agora a gente deve sobreviver. O cara não tomou um hit, velho. Sobreviver não é um problema para ele. mundo cria em cima. Tudo cria em cima. Ainda não tem que correr para ele. É! O que acontece? A RISTA! Agora vamos! A RISTA! A RISTA! Doiguinho! O que temos que ter a RISTA! É! A RISTA! A batalha da Draken A batalha da Draken de busca É a melhor batalha de busca da DLC inteira É muito bem feita Essa aqui e a das irmãs Lentamente só joga tudo Joga tudo e foda-se Tipo uma cinemática dele vindo Ia ser muito mais legal Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Maior experimento Gorich Sei lá Gorich, comandante do exército permanente Do clã Mofoso na Fossa Infernal Está pronto para se juntar a Trot no campo Aqui Trot pode manter o controle das próprias criações De sucesso e Gorich pode mais uma vez Saciar a sede de sangue frenética A sorte da dominação Chicote de Trot feito com couro de minotauro Causa tamanha dor que até as criaturas mutantes E corcudos dos viveiros da Fossa Infernal Se movem quando são açoitadas Alcança de movimento mais 5% para o exército Ataque no Hropakur mais 10% Liderança mais 10% para lobis ratos Ugros roedores, Ugros mutante, horror da ninhada e abominação E bônus de vestido mais 15% para a unidade de esquema escrava para o exército Ok Não que eu vou usar esquema escravo Mas... Você já pode se mexer? Não Você vai substituir esse carinha aqui E você vai para o exército depois Você... Você... Por enquanto... Eu vou esperar ele entrar no exército Você... Como é que a árvore de skill deles? Ataque frenético Nossa... Parece que tem bastante coisa boa Uma pena que eu não vou ter tempo para subir tanto o level dele Ah... Essa aqui é bem genérica Mas essa parte de cima aqui Ataque no Hropakur mais 8% para unidades de monstros Isso aqui ajudaria bastante Depois ganha a ira Guardião para os aliados em volta é muito bom Ok né Bom... Aqui... Essa cidade está muito longe Não precisa tentar fortificar ela Ah... Coluna de Rotec Vamos melhorar a sua guarnição? E aqui não vai dar Porque essa cidade não está level 4 Aqui a gente pode colocar Muralha Porque pode ser que os caras da crassa Atacem a gente do nada Nem precisava bloquear esse cara aqui de novo né Porque a gente já bloqueou da outra vez Agora é mesmo só matar A parte boa é que esses elfos Me ajudaram a ganhar experiência Nesse tempo que eu tenho Para fazer a batalha Ataca! 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 Modo de combate Serve-me! Eu! Eu vou pegar os elfos Ah... Ataca! Eu vou pegar a mão aqui Escrita no meu.. Escrita! Escrita! Está em ataca Pesquisa, a gente pode colocar a chance de usar de emboscada maior, acho que ajuda. Vamos aumentar a renda que ganhei na região por causa do ouro. Vai ajudar um pouquinho a nossa renda aí. Você, que é o Heorin, que eu coloquei em homenagem ao aniversário dele, né? Quando a gente começou a campanha, era o aniversário dele. Colocar ele em algum dos dois exércitos que eu tenho ali. O golpe de estado dele não deu certo? Ah, mas nessa batalha de busca ele não tava tentando dar golpe de estado, ele tava tentando defender. O golpe de estado é um pouco depois que ele vira esse bicho aí. Aí depois ele só abraça o destino dele e fala, ok, eu sou um ogro roedor, agora desisto. Ah, na lore, beleza, não dá certo mesmo. Falhou. Caraca, a Safra tá com essas coisas lá em cima, velho. Caraca, desde quando vocês estão aí, velho? Olha, os caras vindo pesado ali em cima, mano. É, vai ser, tem que defender esses lugares, velho. Com tudo isso de mar em volta. E aí, uma esfera, tá afim de declarar a guerra a alguém, mano? Que tal você vir pra cima de Safri? E aí eu participo da sua guerra com a Repance. Hum, você não quer. Então foda-se. Nossa, os meus aliados de Norsk aí conseguem fazer alguma coisa pra ajudar, seria maravilhoso. Mas eu acho que a gente pode ir pra fazer a batalha final já. O Groth tá muito forte, mesmo sem level, velho. E aí só vai faltar fazer a campanha da Dreyka. Vou fazer isso. Última ceia. Entra aí no meu exército, meu querido. Vamos ver, batalha final. A batalha final. Com suas preciosas via pedras destruídas, Aerial está cada vez mais desesperada e pode decidir começar o ritual mais cedo. Se fizer isso, ela ficará vulnerável a ataques. O melhor momento para seguir esse plano é quando estiver certeza de que suas forças vísceram capazes de derrotar os defensores de Aerial, que a protegerão com suas vidas. Provocar Aerial e começar o ritual dará início à batalha final. E é uma decisão irreversível. Se você perder a batalha, perderá a campanha. Ih, rapaz. Vamos lá, né? Tá lá. Após repetidos ataques de trote às via pedras em Nagaroth, Aerial decidiu iniciar o ritual da mata-bruxa. Quando o Clomofoso descobriu os planos da Rainha Feiticeira, trote ficou se perguntando como uma dica tão saborosa pode ter caído na graça de colo dele. Provavelmente deve ter alguma relação com os Coisa-Arvores resmungando e brigando entre si. Pouco importa. Agora que Aerial está concentrando todos os poderes do ritual, ela está exposta. E essa é a chance que trote sempre esperou, para pôr suas garras pútridas no mais poderoso e sublime espécime que ele jamais capturará. De acordo com seus cálculos maquiavélicos, caso ele consiga se alimentar da força vital da semideusa, ele poderá de uma só vez curar-se de sua crônica e devastadora fome prejudicial e se tornar um dos seres mais poderosos nessa existência. E de sobra, imagine que invenções incrivelmente horrendas ele poderá criar com os restos da Geleia da Rainha. Possibilidades infinitas. De acordo com os relatos do informante Coisa-Arvore, Aerial deverá estar vulnerável enquanto realiza o ritual, mas certamente não estará desprotegida. Ela terá seus guerreiros e suas guerreiras mais fortes ao seu lado. Portanto, o trote precisará convocar as tropas de monstros mais perigosos e horrendos do clã Mofoso para garantir que nada nem ninguém o impeça de obter a sua recompensa regia, a majestade Aerial. Aqui a gente vai ganhar vida para todos os personagens e recença global para todos os personagens depois do banquete divino. Parece ser um exército bem treta e ainda tem reforço. Realmente, não me parece muito favorável para o nosso ratinha, mas eu quero ver o desafio. Defender essa batalha foi a coisa mais fácil do mundo, eu quero ver atacar. Então beleza, vamos lá. Solta a voz, trote, que essa batalha seja mais épica que a das irmãs, porque a das irmãs não foi épica. Além do mapa bonito. a sua filhosa ilha! At last, last. Ela corta um grande licença. Apenas uma coisa estranha que ela disse. Ela é ocupada ocupada, então pode desligar. Apenas uma cria de magia de fome. Eu, finalmente, cur a o fome! Próximo, todos os caras do mundo tem que morrer, morrer! Eu comecei as melhores coisas, sim, sim. Experimente! Rat King! Prontos, lutem para o Molda Clan, lutem para o Trata! Fale-me, e eu comecei os braços e os braços! Ficarei os cabelos para os braços! Ficarei os cabelos para os cabelos! Ok. Ficarei os braços! Vá, vá! Não sei como é, não jantei ainda. Deixa eu descer a câmera de novo aqui. E vamos! Ah, já consegui acertar alguém? Então... Mira da Ariel mesmo que se foda, velho! Primeira coisa, invocar meus bichinhos. Só consegui invocar meu grovedor, porque o outro cara que invoca os lobos eu tirei deserto. Tem para ele colocar o nosso cidadão aqui. Vamos esperar os nossos reforços chegarem mais perto ali e a gente ataca junto. Ata aparecendo uns arqueiros que já é, hein. Ae, arqueiros! Vamos deixar o saco deles aqui Cachorrinha vem pra cá, ajuda aqui o nosso cidadão O que é isso aqui? Explosão Vem só o saco Vem só o saco Vem só o saco Vem só os antigrantes pra cá Porque é a Ariel que está ali no meio Aqui já era Lobinhos vêm pra cá, pegam o arqueiro deles Mas tem que matar a Ariel, certo? Ela está aqui no meio Faz a festa Opa, flecha de colonos Mas como é que está desse lado aqui? Só tem as cavaleiras de falcão As irmãs do crepúsculo estão ocupadas lá Ao invés de defender a rainha como elas deveriam estar fazendo Então deixa elas ocupadas lá Trote vai comer a rainha no bom sentido Bônus contra a grande aumentada aí Imagino que a Ariel deve ser um tamanho grande, né? Já que ela é gigante Gigante Vem só E aí Ainda Vem só Vem só Vem só Onde tem que a gente vai chegar A saída aqui? Isso é Metal Gear agora, velho? Agora Vem só 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 O cara é forte, velho Mas esse herói é muito forte Ele tá level 1, cara Ele tá level 1 e tava tretando com a Ariel Tava sozinho, mas ele tava tretando com a Ariel Aí, irmãs, tô levando a cidadã embora aqui, viu É legal se tivesse o corpo da Ariel aqui de cima do lado dele Vamos lá, trot, vamos nos bancatear na deusa Deixa eu tomar minha câmera de novo que ali ele ia falar mais alguma coisa A cinemática final O criatura que ela está preparado, pronto, pronto Easy Alimento Por favor, não mostra ele comendo ela Nossa, arrancou a asa Nossa Sua mente esclarece e se torna imediatamente para o próximo experimento fúlido De as florestas e aqueles dentro Trot se importa mais Deixe o caos os levar Então vejo vocês na próxima campanha aqui no canal Até a próxima, falou!